Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2010, aqui no canal de cortes do Velocidade Alta. Eu sou o Dan Moran e chegamos em mais uma etapa do nosso Campeonato Mundial. Hoje, grande prêmio da Alemanha na lendária pista de Hockenheim Rink. Só que, obviamente, no traçado atual, não mais antiga, reta da floresta. Era uma delícia aquele traçado, mas, enfim, o que importa é que estamos em Hockenheim. Sinto falta da Fórmula 1 correndo lá hoje em dia. Para vocês lembrarem aqui como é que está a situação no Campeonato, a gente vem na sétima posição com 41 pontos. Estamos na frente do Hockenberg, Schumacher, Petrov, Massa, Kuzak, Chandock, Vittendenliuz. E o nosso companheiro vem na 15ª posição com 15 pontos. Lá na liderança, o Weber lidera com 180, Alonso com 165 e Hamilton vem com 129. Então, estamos aí na sétima posição, na frente de nomes como Schumacher e Massa, que são pilotos que deveriam estar aí na sétima, oitava posição para completar as quatro principais equipes. No Campeonato de Construtores, estamos atrás das quatro principais equipes, Red Bull, McLaren, Ferrari e Mercedes. Red Bull lidera com uma boa vantagem de 68 pontos para a McLaren, 270 a 202. Ferrari vem próximo ali com 193 e a Mercedes vem mais atrás com 132. A gente está empatado com a Renault, 56 pontos para cada, Williams 47, 9 pontos atrás. A HRT já vem ali com 20 pontos atrás, então, nossa briga no momento do Campeonato de Construtores é com Renault e Williams. Então, vamos embora para mais uma etapa, a gente se encontra lá na classificação da corrida de Hockenheim. 30 segundos left in the session. A gente está empatado com a Renault e Williams. Caraca, conseguimos baixar dois milésimos a volta do Kubica. Sensacional, tentei dar várias voltas. Quando eu não acertava, eu errava ou era atrapalhado por carros mais lentos. Mas, enfim, conseguimos aí uma terceira posição fantástica. O carro está rendendo muito bem. Vamos ver se na corrida a gente consegue brigar pela vitória, que seria importantíssimo. Vamos embora, pessoal. Vamos embora. Vamos embora. Foi, 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 foi. Está valendo, está valendo. Opa! Já passamos o Hamilton. Achei que era o Button que estava no segundo. Então, vamos para ação do Button. O Vettel também veio na carona, hein? Vamos embora, vamos embora. Nosso pneu está bem gasto. A gente já gastou 10% porque eu dei algumas voltas com ele ali no final. Ih, caraca, lá vem o Vettel. Vamos lá de fora para ele. Ué, Vettel. Vamos embora, vamos embora. O Button já começa a fugir, hein? Dependendo, acho que eu já vou parar na volta 2, que é para pegar a box vazio. Uou, uou, uou. Segura. Bora, a gente vem para completar a primeira volta. Vettel e Hamilton vêm próximos. Depois o Kudse já vai ficando para trás. E estamos próximos do Button, hein? Olha aí. Vamos para o box nessa volta, hein? A gente vai botar aqui o pneu Prime. Beleza. O Vettel já ficou para trás. Vamos embora, hein? Hoje é corrida para brigar pela vitória. Dá uma espalhadinha, o Button abre. Deixa o Vettel já bem para trás, hein? O pneu já começa a apresentar desgaste. Vem embora. Ninguém vem. Perfeito. Perfeito. Acelerando aqui para manter os 99. Cadê a equipe? Equipe! Gente! Estou che... Ah, já estão ali. Caraca, não está me enxergando, mano. Nossa, a Miopia gritou agora, hein? Vamos embora, vamos embora. Passar o último carro ali. A gente cai para a última posição agora. Vamos embora. É o de graça. Vamos tentar superar ele logo, hein? Vamos acelerar com tudo nessa volta do retorno, hein? Vamos embora, a gente não pode perder tempo. Olha aí, já vamos mergulhar, hein? Vai! Vamos embora na força do motor para fazer a ultrapassagem para cima do de graça. Beleza, ótimo. Segura! Próximo é o Glock, mais um piloto da Virgin. De graça, já fica bem para trás, hein? Isso é importante, não perder tempo, hein? Ó, ninguém indo para o box agora. Já que a gente tem um pilotão grande aqui na frente. Ih, acabei aqui na classificação, nem vi a posição de largada do Boemi. Ó, já entrou gente para o box. Achei que não, mas já entrou, hein? Vamos embora, vamos ganhar posições. Beleza, olha o Glock aqui. Caraca, muito rápido, hein? Vou mergulhar. Nossa, mergulhei demais. Tomou um X bonito. Bora, para cima do Glock aqui de novo, hein? Bora pegando o Vapo, hein? Beleza, Glock já foi. Mergulhar para cima do Bruno Senna, hein? Segura, Bruno. Que isso, filhão? Que isso? Dá para tirar a tração, mané. Ah, foi. 17ª posição. Não estamos perdendo tanto tempo assim, hein? O Boemi está em 14ª, hein? Dois carros entre eu e ele. Vamos ver se o Button vai parar nessa volta. Vários carros no box, hein? Hamilton assume a liderança. Significa que o Button está no box, hein? É o nosso momento para ganhar a posição. Olha o Trude parando. Vambora, vambora. Boemi também parando. Cadê o Button? Cadê o Button? Caraca, fomos lá fora. Oi, Vettel. Cadê o Button? O Button voltou na frente, cara? Aí não, hein? Vambora. Vamos buscar o Kovalainen aqui. Eu acho que o Button está lá na frente, hein? Mas a gente já está com o pneu aquecido. Então vamos tentar chegar, hein? Preciso passar o Kovalainen para ver aonde está o Button. Ou o Button está na frente, ou ele perdeu posição para o Kubitz e para o Vettel. Extratando desse Fórmula 1 aqui é perfeitamente possível. Ai, Kovalainen. Segura, garotão. Puxa, tinha que passar aqui nessa reta. Ai, Kovalainen. Bora, a galera ainda não parou não, essa galera da frente, hein? Ninguém parou nessa volta. A galera do pneu duro. A gente conseguiu no miolo até abrir para o Vettel, mas ele veio para cima, hein? Faz a nossa melhor volta na prova, 22-6. Vambora, Koval, vambora. A gente não pode ficar perdendo tempo aqui. Vamos ver, quem é que está aqui? É o Button ou é uma BMW Sauber? Combaia, acho. BMW Sauber. Vambora, vambora. Será que o Button está na frente? Olha aí, tem gente indo para o box, hein? A gente segue preso aqui atrás do Koba. Koba foi para o box, hein? Kovalainen, tem mais gente aqui, Rosberg. Hamilton agora não foi, hein? Deixa eu se livrar do Pobayashi, hein? Já estamos em oitava, hein? O Vettel está ali atrás. Bora, Kovalainen. Pegar teu Vaco aqui. E nada de a gente achar o Button, hein? Olha aí, a gente vem pegando o Vaco. Cuidado ao lado de fora. Olha o Button aí. O Button é a sexta. Caraca, o Button voltou muito na nossa frente, cara. Vambora. Então, a briga com o Button é pela vitória, hein? Vamos para cima dele, hein? Petrov é o líder, hein? O Hamilton foi para o box, olha aí. Vamos ganhar essa posição, hein? Olha o Weber. Nossa senhora. Segura, exageramos. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Petrov é o líder, cadê quem é o segundo e o terceiro, hein? Caraca, lá vem o Weber. Se quiser vai para fora, hein? Não foi para o lugar nenhum. Aí, vamos embora, Dan. Ele está mais rápido. Bora. Boa, boa. Hamilton em quarto. Caraca, as duas McLaren estão muito bens, cara. Pois. Hamilton em bottom, a gente já sabe que estão na frente. Vamos para saber os outros três. O pneu já começa a desgastar, mas a gente está começando agora a se aproximar do Hamilton e do Button. Eles estão os dois ali na frente, hein? Já consegue abrir um pouco de vantagem para o Weber. Com pista livre, a gente consegue bem. E na frente está a galera que ainda não parou. Tirando o Button e Hamilton. Nossos pneus começam a desgastar. Vamos embora. Cara, estamos na volta 12 e eu estou achando que a galera da frente já parou e estão na posição de direito, cara. Pô, é impressionante como aqui nesse jogo o pit stop vira uma bagunça, cara. A gente parou antes que todo mundo e o Petrov lidera a corrida com muita vantagem. Como isso é possível, cara? Olha lá, olha ali no mapa. Já tem dois carros ali na frente. E o Button e o Hamilton vão aqui, cara. Os dois primeiros estão muito na frente, cara. Se eles já pararam, cara, eles estão com muita vantagem. Não tem nem como chegar, cara. E o nosso pneu aqui já está começando a entregar os pontos. Vamos embora, pessoal. Vamos para a última volta. Dá uma pena. A gente não consegue chegar no Hamilton e no Button. É um pecado a gente terminar em quinto, cara. Mas, enfim, o importante é estar sempre pontuando. O problema é que o Petrov com essa posição, cara, está muito bem. Aí a gente está disputando, está empatado com a Renault, né? A Renault vai passar a nossa frente no Campeonato de Construtores. Aproveito para pedir, encarecidamente, você que está vendo esse vídeo aí. Não esquece de deixar seu like. E também de se inscrever aqui no nosso canal de corte, tá? Ajuda a gente a bater os 30 mil inscritos. Estamos bem próximos. Já passamos dos 27. Estou aqui trazendo essa série antiga aqui, desses jogos mais antigos da Cold Masters. Não acredito que eu fiz isso. Não acredito que eu joguei a minha posição fora no final, cara. Tá de brincadeira, cara. Tá de brincadeira. Bloqueado ilegal para quem, cara? Pô, aí é sacanagem, cara. Aí é sacanagem. Nossa. Nossa, quase que a gente perde a posição para o Alonso também, cara. Pô, para com isso, cara. Eu estava em quinto. Joguei meio que a gente está em posição fora, cara. Entrei rápido demais naquela curva. Nossa senhora. Liuzi, cara. Liuzi e Petrov, cara. Pô, isso não faz sentido, cara. O Petrov ganha botando 19 segundos no button, cara. Pô, pelo amor de Deus. Kubitsi ainda somou aí dois pontos. Cadê o Goemi? Goemi não serve para porcaria nenhuma. Aí, agora o Petrov passou a gente. 58 a 47. Está 11 pontos na frente. Weber lidera. Alonso segundo. Hamilton terceiro. Hamilton se aproxima do Alonso. Goemi segue em 15º. Vamos ver nos construtores. Ah, Renault passou a gente. 8-3 a 62, cara. Isso aí não estava nos planos, hein? Próxima etapa a gente vai ter que reagir. Bom, pessoal. Então é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero realmente que você tenha gostado. Se curtiu, deixa o like. Se inscreve no canal. E próxima etapa, quinta-feira, é o Grande Prego da Hungria. Então fica ligado aqui no nosso canal de cortes. Meio dia, terças e quintas, um novo episódio para você. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. Fui!